Amigos internautas, ainda é desconhecida a causa do incêndio desta noite que devastou parte do povoado Atins, no município de Barreirinhas. Porta de entrada dos lençóis maranhenses, a paradisíaca região costuma receber turistas de várias partes do mundo, inclusive celebridades internacionais, como o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, um fã confesso do lugar. Pousadas e restaurantes foram completamente consumidos pelo fogo, que pode ter sido causado por um curto circuito. Um inquérito policial foi aberto para apurar a causa do incêndio. Independente de ter origem criminosa ou não, a tragédia de Atins deveria servir de alerta para o Maranhão. As autoridades do Estado precisam endurecer o jogo contra esse tipo de sinistro. E, nesse sentido, um bom exemplo vem do Ceará. O Ministério Público Estadual promete endurecer contra a onda de queimadas e incêndios florestais provocados pela ação do homem. Doravante, inquéritos policiais serão imediatamente abertos para apurar responsabilidades. A medida é pertinente e deveria ser adotada nos demais Estados. Aliás, daqui a menos de um mês, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas darão início a uma nova legislatura. Que tal os nossos parlamentares federais e estaduais iniciarem os seus mandatos propondo leis mais duras e eficazes para o enfrentamento do problema? Ajudariam proteger a fauna e a flora constantemente prejudicadas. Não é fácil. Há questões culturais envolvidas. Quando estava vereador de Caxias, aqui no Maranhão, apresentei uma lei que proibia a prática de queimadas no território municipal. A proposta chegou a ser amplamente debatida, inclusive com a realização de audiências públicas que contaram com representantes do Ministério Público, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores e Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Produtores Rurais e de outros segmentos da sociedade. Infelizmente, a maioria dos meus colegas vereadores da época não resistiu a pressões de segmentos incomodados e a lei não foi aprovada. sigamos em frente com força e fé.